Segundo o jornalista do site O Lance, Vasco tem interesse na contratação de Rodrigo Moledo. Segundo o Lance, Vasco estaria interessado no zagueiro Rodrigo Moledo, do Internacional. O zagueiro chegaria para disputar vaga com Robson Bambu, Miranda e Ulisses, que não são prestigiados pela torcida vascaína. Rodrigo, está no Internacional desde 2018, onde disputou 172 jogos e marcou 9 gols. Para alguns joutubes vascaínos, Rodrigo seria o nome ideal para compor a zaga ao lado de Léo, por ele já ser um atleta de peso dentro do mercado nacional e já ter disputado grandes competições, e vale ressaltar que o atleta já tem 35 anos de idade. Atlético Tucumã Vasco teria retomado negociação com o Atlético Tucumã por Manuel Capazzo. O Vasco da Gama não desistiu da contratação do zagueiro e tenta acertar a forma de pagamento com o clube argentino. Após dar como encerrada a negociação por Manuel Capazzo, o Vasco da Gama estaria novamente tentando contratar o zagueiro. De acordo com o jornalista Juan de Lima, do Canal do Pedrosa, o gigante da colina tenta acertar com o Atlético Tucumã a forma de pagamento para tirá-lo do clube argentino, com quem tem contrato até o fim de 2025. Atualmente com 26 anos, Capazzo é natural de Buenos Aires e chegaria ao Vasco para ser titular, possivelmente formando dupla com o Nel. A contratação de um zagueiro que atue pela direita é prioridade no clube, uma vez que Miranda não agradou na Florida Tour e Robson Bambu é tratado como incógnita.